Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Bora começar mais o carro vlog, mais um vídeo pro canal aí Hoje a gente vai falar aí sobre o Celta 1.0 e 1.4, qual que eu prefiro, o que que eu acho Mas antes de começar aí, deixa aquele like maroto galera, é importante aí pro canal E outra, o YouTube ainda tá bugado, ele não tá enviando notificação dos vídeos Eu vejo que tem muita gente aí que demora pra assistir os vídeos e tal Então, deixa aquele like aí, e outra coisa que eu vi, pelo menos 60%, 70% aí dos Das pessoas que assistem os vídeos, não são inscritos no canal galera Então, se inscreve aí pô, se inscreve aí, vai ajudar bastante, vamos chegar aos 10 mil E uma coisa que eu falei aí num comentário, comentei com um inscrito aí, acho que foi o Aleph Aleph, eu não conheci, ele pediu um salve e tal, muita gente me pede um salve Galera, eu vou mandar um salve quando a gente bater 10k, vou fazer um vídeo só de salve Pôr a câmera ali no painel, me filmar e vamos caçar os inscritos que mandou um salve aí Antes de bater os 10k, no último vídeo eu vou falar Galera, já deixa seu salve aqui que eu vou mandar um salve pra cada um Fechou? Fazer um vídeo só de salve pra todo mundo aí Vamos chegar aos 10k, pra eu mandar um salve pra todo mundo aí Fechou galera? Comprei algumas coisinhas legais aí pro carro Pro carro não, pro vídeo né, pro canal Comprei mais um suporte de cabeça aqui Esse é de elástico, é gostoso de usar Não aperta, não machuca Comprei esse aqui pro vidro né Como vocês podem ver, é uma ventosa Fazer vídeo aqui, do lado de lá Vamos fazer vídeo assim diferente Aproveitei e já comprei um suportezinho pro meu celular né Como vocês podem ver aqui ó Ele é de metal E aqui é um imã Você vem, põe o celular ali e ele fica Sem ficar arrancando, puxando Só levanta ali ó E gruda ele de volta Então eu gostei bastante dele, das coisinhas que eu comprei Comprei o suporte do peito também Pra gente fazer uns vidinhos diferentes Tipo vídeo de... De moto Algum vídeo aqui mostrando mais a direção Isso e aquilo Mas a gente vai fazer uns vidinhos bem legais aí Vou colocar a câmera lá no fundo Colocar a câmera aqui no vidro da frente Não sei, eu vou dar um jeito aí A gente faz um vídeo bem legal galera É, tô indo buscar minha esposa Buscar ela aqui A gente vai na consulta Ver tudo sobre a pequenininha Sobre a minha princesa Vamos lá ver ela É, galera Vou falar do Celta 1.4 aí Vou aproveitar aqui já mais pra falar no final do vídeo É, galera O que eu acho do Celta 1.4? Nunca andei nele Nunca dirigi o carro Mas toda pessoa que eu falo Que eu ouço falando de Celta 1.4 Que tem um Que teve Todos eles Todos, todos, todos Sem exceção Falar que o carro é sensacional Pra potência É... Por ser um carro 1.4 Leve Leve, leve, leve Ele é... Ele é muito veloz Muito rápido Muito ágil, né Ele é muito espertinho o carro Olha a macerate, galera Foi simbora Não, Jaguar, né Macerate não Que bicho É... Então, tipo Fala que é um carro muito potente Fala que é até um carro econômico Por ser 1.4 E, tipo, tem um desempenho muito legal Fala que o consumo não é tão baixo, né Ele pega aí pelo menos Seus 10 km por litro na cidade Se tiver com o ar ligado Ele já vai pra uns 10 9.8 9.7 Mas é um carro que Pra viagem também é muito bom E se eu prefiro 1.0 Se eu prefiro um 1.4, galera Eu queria ter 1.4 Mais potente Eu gosto de pisar um pouco Então acho que seria muito bom E... Pra quem também Quer pegar 1.0, galera É um carro sensacional em economia O combustível dele Ele é... Tipo Os dois são flex, né Mas o Celta ele é muito econômico 1.0 ele é mais econômico ainda Então... Pra quem tem... Quem quer ter um carro aí É... Econômico pro dia a dia Vai de Celta 1.0 Agora quem, tipo Ah, mano Eu não ando todo dia com o carro Então acho que 1.4 aí já vai Ser bom É difícil de achar, galera É difícil de achar Celta 1.4 Principalmente os mais novos É muito difícil de achar Pra quem achou que eu entrei de uma vez aí Não tem carro nenhum, tá Tá lá Não sei se dá pra vocês verem lá Galera, não sei se a posição da câmera Tá muito alta Se tá muito baixa Depois eu vou ver aí Mas... Eu acho que devo ter filmado o teto Até umas horas Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Agradeço a todos que se inscreveram no canal Minha resposta sobre o Celta 1.4 é isso Eu acho que vale muito a pena Ainda mais pra quem anda assim Dificilmente anda todo dia Porque aí o consumo é bem alto Pra quem tem grana mesmo Quem tem grana vai de 1.4 Não sei se o consumo dele é tão alto Mas... É... É mais alto que o do Celta 1.0 Lógico O do Celta 1.0 é 14 Na cidade 14, 13 ponto alguma coisa Então... É isso, galera Eu vou ficando por aqui Agradeço a todos os inscritos aí do canal Deixa eu baixar o vidro aqui Pegar o cartãozinho Bem-vindo ao Iguatemi Bem-vindo ao Iguatemi Se você não possuir um Aperta Retire seu cartão Fechou, galera Eu vou ficando por aqui Agradeço a todos que se inscreveram no canal Vamos bater aí os 10 mil inscritos Tô aguardando aí vocês Fechou, galera E um salve pra todo mundo Um abraço Fui! Tchau, tchau